Salve, torcida Viverde! Beleza? Eu sou o Jeffão e vim trazer mais um Giro de Notícias sobre o nosso Verdão. Se você for novo e ainda não for inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal para acompanhar notícias diárias do nosso Palmeiras. Avante palestra, avante Palmeiras! Torcida Viverde, já deixa aquele like de gostei no vídeo aí, para fortalecer nosso trabalho e ajudar demais o conhecimento do canal, beleza? Torcida, falando agora sobre o calendário brasileiro. O Palmeiras defende a possível alteração do calendário por causa da Copa América. Lembrando que o Palmeiras deve perder pelo menos três jogadores titulares durante a disputa da competição de seleções. E a possibilidade de perder titulares importantes durante a Copa América fez o Palmeiras engrossar o couro a favor de uma possível alteração no calendário brasileiro por causa da disputa da competição de seleções. No Verdão, a tendência é que o goleiro Everton seja confirmado por Tite para a disputa do torneio, que também deve ter o zagueiro Gustavo Gomes, capitão da seleção do Paraguai, e o lateral esquerdo Matias Vinha. Que faz parte também da pré-lista do Uruguai. Conforme apurou aí o Globo Esporte, o Verdão defendeu a igualdade de condições entre os participantes do Brasileirão e ressaltou que investimentos na formação do seu plantel não podem ser prejudiciais ao clube. A diretoria falou que é favorável às alterações no calendário com o objetivo de igualdade entre os clubes. Para que isso não se torne um fator de desvantagem competitiva, rapaziada. Lembrando que na última segunda-feira o Flamengo sugeriu também à CBF que o calendário fosse prolongado até janeiro de 2022. O clube carioca defende também a paralisação do Brasileirão durante a disputa da Copa América, que agora será organizada aqui no Brasil. Torcida, o que vocês acham sobre o calendário brasileiro? Na sua opinião, o futebol brasileiro deve parar durante a Copa América ou deve continuar os campeonatos normalmente? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, hein? Tamo junto! E já estão definidos aí, rapaziada, os confrontos da Copa Libertadores. A Comebol divulgou nessa tarde de hoje os confrontos das oitavas e finais da Libertadores da América. As partidas foram definidas por sorteio entre os potes 1 e o pote 2. Os times classificados em primeiro lugar no grupo ficaram no pote 1 e os times em segundo lugar ficaram no pote 2, torcida. E já temos o nosso confronto nas oitavas e finais. O Palmeiras, atual campeão da competição, terá o Universitário da Católica pela frente, enquanto o São Paulo jogará contra o Racing, torcida na Argentina, o mesmo adversário que eliminou o Flamengo na Libertadores passada. O Palmeiras passando pela Universitária Católica e o São Paulo pelo Racing, podemos ter aí um São Paulo e Palmeiras nas quartas e finais da competição, rapaziada. E a possibilidade de um encontro entre os dois finalistas do Campeonato Paulista vem à tona por conta do chaveamento do campeonato, que já desenha todos os outros jogos até a final. Animados, alguns torcedores do São Paulo já começaram até a cogitar mesmo que o São Paulo vai ter caminho para chegar na final. É uma provocação aí ao Palmeiras, rapaziada. Temos aí confronto contra o São Paulo e que não vencemos, e eles já estão achando que já estão praticamente nas semifinais. Já estão garantindo aí que vai eliminar o Palmeiras. Isso aí é a torcida do São Paulo, hein, rapaziada. Deixa bem claro isso aí. É a torcida do São Paulo. Comentem aí, rapaziada. Vou deixar aqui o chaveamento para vocês verem o que vocês acham dos confrontos aí do lado do Palmeiras. Vocês acham que o Palmeiras tem time suficiente para vencer o São Paulo, rapaziada? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, hein. Tamo junto. Falando agora, rapaziada, sobre o mercado da bola. Vocês lembram do Ilhan Torcida, que era nosso jogador, foi emprestado em 2019 ao Atlético Mineiro, fez um excelente combate brasileiro em 2020 e o Atlético Mineiro acabou comprando em definitiva o jogador por apenas 7 milhões e meio de reais, rapaziada. Brincadeira ou não? Ele foi titular do palestra em alguns momentos sob o comando do Felipão e o meio afirmou que tinha a esperança de ganhar mais minutos em campo na temporada seguinte, que foi o título de 2018. Ele achou que em 2019 ele teria mais oportunidades no elenco. Porém, rapaziada, o jogador ficou sem espaço e o Ilhan acabou sendo emprestado ao Atlético Mineiro em janeiro de 2020. E um ano depois, o Galo exerceu a opção de compra do jogador pelo valor de 7,5 milhões de reais, rapaziada, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Ilhan ainda comentou, Torcida, sobre um possível retornar ao Palmeiras num futuro e a forma como criou uma relação especial com o clube. Palavras do Ilhan. Não tenho nada do que reclamar do Palmeiras. Foi um clube muito especial na minha vida e se um dia, se Deus me der uma oportunidade de voltar a jogar por lá de novo, voltarei com uma alegria muito grande. É um clube gigante e com certeza voltaria com a maior facilidade. Respondeu aí, Ilhan, rapaziada. Torcida, na sua opinião, o Ilhan, hoje no Palmeiras, ele seria titular do meio campo do Verdão? Sim ou não? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, hein? Tamo junto. E falando agora, rapaziada, sobre renovações de contrato, o que está acontecendo? Felipe Melo, William Bigode e Jailson têm contrato com o Palmeiras até dezembro de 2021. Porém, a partir do dia 30 desse mês de junho, ambos os jogadores poderão assinar já um pré-contrato com qualquer clube para sair de graça a partir de 2022, rapaziada. A diretoria de Palmeiras sinalizou aí que vai ter conversas com o William Bigode e com o Felipe Melo. Já o caso de Jailson é diferente. A notícia é que provavelmente o Palmeiras não irá renovar com o jogador. Torcida, na sua opinião, o Palmeiras deve renovar o contrato de Jailson, William Bigode e Felipe Melo? Comentem aí a sua opinião, rapaziada. Tamo junto. Torcida, quero aproveitar e mandar um salve especialmente para a nossa inscrita aqui do canal, a Marilene de São Luís Maranhão do Coradinho. Um grande abraço. Tamo junto, hein? Avante palestra, avante Palmeiras. Família Viverde, este foi o vídeo de notícias de hoje. Quero agradecer aí a todos os inscritos que nos acompanham, comentam, deixem seu like em todos os nossos vídeos. É um prazer trazer notícias do maior Brasil para vocês. Avante palestra, avante Palmeiras. Tchau. Tchau.